Olá pessoal, aqui é o Títer Lucas, esse é mais um XPS de Resolve de língua inglesa. Hoje é NEM 2011, primeira aplicação, textinho War. Vamos tratar aqui hoje de uma música. Bob Marley foi um artista popular e atraiu muitos fãs com suas canções. Ciente de sua influência social na música War, o cantor utiliza de sua arte para alertar sobre. Vamos dar uma olhadinha aqui no que essa música está falando. O próprio nome War significa guerra, então já temos uma boa noção do que essa letra vai falar. Until the philosophy which holds one race superior and another inferior is finally and permanently disagreed and abandoned, everywhere is war. Missy Air War, ou seja, até que a filosofia que entende uma raça como superior e outra inferior, seja finalmente, seja final e permanentemente desacreditada e abandonada, em todo lugar haverá guerra. Eu disse guerra. That until there is no longer first class and second class citizens of any nation, until the color of a man's skin is no more significant than the colors of his eyes. Missy Air War. Que é aquele que dizia aqui na segunda estrofe da música, né? Que até que não existam cidadãos de primeira e segunda classe em qualquer nação, até que a cor da pele de um homem não seja mais significante que a cor dos seus olhos, eu digo que haverá guerra. Então ele retifica o que ele já tinha dito aqui, ó. Missy Air War. E aqui ele utiliza a linguagem informal, né? Ele está utilizando o Mi quando era para ser utilizado o Ai, ok? Mas foi proposital. And until the ignoble and unhappy regimes that hold our brothers in Angola, in Mozambique, South Africa, subhumans bondage have been toppled, underrested, undestroyed. Well, everywhere is war. Então ele repete mais uma vez. Todo lugar haverá guerra. Então, ó, eu disse guerra, né? Quando continuar com esses regimes. War is in the east, war is in the west. Ou seja, tem guerra no leste, tem guerra no oeste. War up north, war up down south. No norte, no sul. War, war. Rumors of war. Ou seja, guerra, guerra. Rumores de guerra. And until that day, the African continent will not know peace. E até esse dia, o continente africano não vai conhecer a paz. We, Africans, will fight. Will find it necessary. Ou seja, nós, africanos, nós lutaremos. Will find it necessary. Nós acharemos necessário. And we know we shall win. E nós sabemos que vamos vencer. As we are confident in the victory. Assim como que nós estamos, confiantes na vitória. Então, essa música, War, ele utiliza de sua arte para alertar sobre o quê? Sobre a persistência de guerra enquanto houver diferenças raciais e sociais? Se a gente for analisar aqui, ó, essa partezinha aqui do texto, ele fala sobre a first class e second class. Ou seja, primeira classe e segunda classe. Então, aqui ele já está falando de questão social. Quando ele fala, colors of a man's skin is no more significant than the colors of his eyes. Ou seja, que enquanto a cor de pele de um homem não seja mais significante que a cor dos seus olhos, haverá guerra. Ele está falando das diferenças raciais. Então, isso aqui está falando em relação ao quê? A persistência da guerra, enquanto houver essas diferenças. Então, a letra A seria a alternativa correta. Letra B, ele fala, as discrepâncias sociais entre moçambicanos e angolanos como causa de conflitos. Pelo contrário, ele fala em relação aos regimes que acontecem, ó, our brothers, nossos irmãos, ó, na Angola e Moçambique. Então, eles estão juntos. As acentuadas diferenças culturais entre países africanos. Novamente, não há essa diferença aqui. A inécia do continente africano diante das injustiças sociais. Quando ele fala inécia, não é isso que o texto está se referindo. A fragilidade das diferenças raciais e sociais como justificativas para o início de uma guerra. Então, quando ele fala nessa fragilidade de diferenças raciais e sociais, também não é isso que o texto está citando. Ok, pessoal? Por isso, letra A, alternativa correta. Esse foi mais um XP Resolve de língua inglesa. Espero que vocês tenham curtido. E a gente se vê na próxima. Bye, bye, everyone.